Bora conversar com a Nayara Anderic, que está com a gente ao vivo hoje aqui com o Mando News e falando de um tipo de crime que é novo na questão de qualificar isso como crime, lei do stalking. Teve homem preso porque estava perseguindo uma mulher aqui na região. Nayara, boa noite. Boa noite, Magson. É isso mesmo. O crime existe há poucos anos no Código Penal. Uma lei federal que colocou o crime de stalking, que é a perseguição reiterada, ou seja, com frequência. Então, qualificada aí como crime mesmo no Brasil. A situação que aconteceu lá em Pedralva é que teve uma operação essa manhã para conseguir fazer a prisão preventiva e a Polícia Civil conseguiu fazer com sucesso, então, desse instrutor de academia que tem aí dois inquéritos abertos de stalking contra uma médica. Segundo as informações da Polícia Civil, o homem tem 35 anos, conheceu essa médica na própria academia onde ele trabalha quando ela começou a frequentar o local. Ela tem 34 anos e é de Pedralva. Só que essa perseguição já vem ocorrendo desde junho do ano passado. Ele enviava cartas, deixava flores. O delegado até conversou comigo, o Marcel Ângelo, falou que ele chegou a jogar rosas na calçada da casa dela. Enfim, ela vinha sendo perseguida de todas as formas em vários ambientes, no trabalho, em casa e na academia também. Ela teve até que deixar a academia por se sentir aí, né, perseguida e também ter aí a liberdade, a locomoção. Tudo isso mais resumido ainda. O que ela fez? Ela fez uma denúncia para a Polícia Civil há cerca de um mês. A polícia conseguiu aí, ela também, né, junto à justiça, então, uma medida cautelar que é diferente da medida protetiva, já que ela não tinha nenhum relacionamento com esse homem. Então, essa medida visava proteger a vítima. Mas ele acabou reincidindo no crime, continuando a perseguição, mesmo sem ela corresponder, né, ele mantinha essa paixão platônica, como o pessoal fala, né, quando alguém gostando da outra pessoa e a pessoa não dando nenhuma resposta a respeito disso. E acabou que ele foi preso. A operação começou às seis horas da manhã, quando a polícia foi até duas academias, não conseguiu encontrar ele e depois encontrou ele em casa. O delegado disse que ele perseguia ela até em palestras que ela fazia e que ele sabia tudo sobre a vida dessa médica. O homem que foi preso foi levado para o presídio de Itajubá, agora com a prisão preventiva, e vai responder ao inquérito que já foi passado para a justiça. São dois inquéritos, como eu tinha dito antes, um deles é esse que resultou na prisão, já que ele desrespeitou a medida cautelar que a justiça tinha concedido para a vítima. O outro é uma investigação que apura o stalking, então, que acontecia desde o ano passado, Magson. Valeu, Nayara, obrigado pelas informações. Que coisa, hein? Tem a sonora da advogada explicando aí o que que configura, então, esse crime de stalking, como já disse a Nayara, era algo novo no Código Penal brasileiro. Desde 2021, entrou em vigor o crime previsto no artigo 100, ou um crime de perturbação ameaçadora. Essa palavra em inglês, stalking, vem do verbo stalking, que já corresponde a perseguir incensantemente, perseguir alguém incensantemente. Então, o crime acontece sempre que o autor persegue a vítima, reiteradamente, quer dizer, mais de uma vez, de uma forma continuada, e por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou a psicológica, restringindo ele ali a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua liberdade e a privacidade, né? E de que forma esse crime pode ocorrer? Ele não tem um meio, ele pode ser através de qualquer meio, né? A pessoa, ela pode ser seguida, ela pode ser vigiada, o autor pode fazer ligações incessantes, muitas ligações para a vítima, ela pode fazer ameaças, pode frequentar os mesmos lugares que a vítima, no horário que sabe que a vítima vai estar lá, para poder impor a presença dele, pode rondar a casa, né? Não tem um meio, a lei não definiu o tipo de meio. Então, qualquer meio, desde que a vítima se sinta ali amedrontada, obrigada a mudar a sua rotina, né? Tudo isso caracteriza aí o crime. Se você que está aqui assistindo o Mando News, se sente na mesma situação que ela falou aí, de perseguição reiterada, então ela tem uma dica sobre o que você deve fazer para conseguir aí ficar livre desse crime. O primeiro passo que a vítima deve fazer para fazer a denúncia, né? E pedir ajuda, caso isso aconteça, esteja acontecendo com você, é reunir as provas, né? Então, se essa perseguição ocorrer de forma através de e-mail, então que junte os e-mails, se for através de contato, conversa por rede social, tira print, né? Se for ligações, marca que está ligando, então junte essas provas, né? Vá até uma delegacia, registre o boletim de ocorrência contra essa pessoa, contra esse agressor, apresente as provas, faça uma representação, né? Afirmando que você quer que o Estado intervenha e instale o procedimento. É muito importante a gente falar também que esse tipo de crime costuma trazer muitos transtornos psicológicos para as vítimas, como síndrome do pânico, depressão, entre outras síndromes psicológicas, abalando muito o psicológico da vítima. Então, a denúncia tem que ser feita.